Olá! A TV Unisinos existe desde 2001 com a função de informar a comunidade da região, além disso, educar. As instalações são utilizadas pelos cursos de graduação em comunicação da Universidade, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e o mais recente, o curso de realização audiovisual, o CRAVE. E agora você vai ver como esses alunos utilizam este espaço para aprender. Confira! Operar câmeras, saber utilizar a mesa de áudio, ser diretor de imagem. Essas são algumas das funções que os estudantes podem exercer na TV. Switch é uma palavra que vem do inglês e no jargão televisivo significa a sala onde o diretor comanda uma transmissão. E a aula prática ajuda alunos como o Cristiano a aprenderem como uma TV funciona. Acho muito legal por em prática o que a gente aprendeu o trimestre inteiro, desenvolvendo uma matéria e fazendo este telejornal. Que mesmo que a gente não siga isso, trabalhar em TV, conto, telejornal, é importante saber, né? Porque não sabe o dia de manhã se vai precisar trabalhar com isso ou não. Então eu acho muito importante. Cristiano e os colegas do primeiro ano do curso de realização audiovisual, o CRAVE, da Unisinos, vieram até a estrutura da TV da Universidade para finalizar o trabalho de final de semestre. Os apresentadores estão me ouvindo? Sim. O que eu digo, Tati? O desafio da turma era produzir e apresentar um telejornal, já que o curso também prepara para atuação em TV. O aluno do curso de audiovisual, como ele tem essa atividade que é de jornalismo, inclusive com a presença de outros professores que já trabalharam em televisão, trabalham em televisão, ele consegue perceber que existem outros ramos de atuação para ele que não só o cinema. Normalmente o aluno do audiovisual, ele entra para fazer cinema, mas quando ele percebe que tem aulas de jornalismo, de publicidade, ele consegue ver que ele pode trabalhar também na televisão, consegue trabalhar na área do jornalismo em algumas funções específicas. Com a ajuda da atividade, Guilherme passou a perceber outros possíveis espaços de atuação profissional. Eu pretendia, quando comecei aqui o Crave, em fazer cinema, trabalhar com produção, direção, descobri também a direção de fotografia, que é algo que eu gostei muito, e tinha como segunda opção também o jornalismo. Eu esperei fazer a cadeira, gostei, e acho que o jornalismo é uma área que eu pretendo seguir também. A mesma ideia é compartilhada por Matheus, que atualmente faz estágio na TV Unicinos. O curso, justamente por ser de realização audiovisual, que normalmente o pessoal confunde com cinema, ele é o curso mais completo para essa área da TV. Tu consegue trabalhar nele em telejornal, comercial, publicidade, programas. Na verdade, a TV é o maior produto audiovisual que a gente tem hoje em dia, mais até que o cinema, muito embora a TV tenha vindo do cinema. O curso prepara muito bem o aluno para ingressar nesse mercado de trabalho da televisão, tanto da televisão quanto do cinema. Um realizador audiovisual pode trabalhar na TV em praticamente todos os campos, seja como diretor de imagem, que é o profissional que decide qual a imagem das câmeras vai para a TV da sua casa, ou como o próprio diretor de programas, dirigindo e coordenando. Para que sejam melhor capacitados, os alunos são orientados pelos professores e têm liberdade para operar os equipamentos. O equipamento que a televisão disponibiliza para os alunos é essencial, porque tu não teria como ensinar telejornal ou como trabalhar num estúdio. A gente faz exercício sitcom, por exemplo, e sem esse equipamento aí isso seria impossível. Agora, é importante ressaltar que o equipamento que a Unisinos disponibiliza para os alunos dos cursos de publicidade, jornalismo e realização audiovisual são equipamentos de ponta. Então, eles já têm esse primeiro contato com equipamentos realmente muito bons. A gente tem um espaço físico muito interessante aqui, com equipamentos de última geração, que permitam que os alunos comecem a ter a vivência do mercado. Hoje, a tecnologia está presente em todas as áreas da comunicação. Quanto mais cedo o nosso aluno tiver contato com a tecnologia, com o desenvolvimento de novas propostas de trabalho, o melhor ele vai se colocar no mercado de trabalho. Dessa forma, os estudantes percebem que o mercado de trabalho para a televisão é tão amplo que ultrapassa as funções de um jornalista. Basta ter conhecimento e criatividade para obter sucesso. Bom, vocês puderam conhecer um pouco mais dos bastidores aqui da TV Unisinos e viram um cantinho do estúdio que vocês não estão acostumados a ver aqui no Vale Mais. E para saber então mais sobre os cursos de comunicação aqui da universidade, acesse unisinos.br.